Este programa é livre para todos os públicos Olá, sejam bem-vindos a mais um Duas Rodas News Programa totalmente dedicado ao motociclismo levando para você o que tem de mais importante no mundo das duas rodas Lembrando que você pode participar do programa enviando sua mensagem com sugestões, críticas e tudo mais pelo site ou pelo Facebook Agora dá uma olhada no que vai ter no programa de hoje Passamos agora pela sétima semana da aventura de Augusto Lins e Silva mais conhecido como Augusto BR que está na fase final de sua viagem ao Projeto Brasil Total onde vai passar por todas as capitais brasileiras e mais de 1.500 cidades em 70 dias Vou começar as novidades da semana com uma dica de leitura falando de um livro que comecei a ler recentemente chamado Estrada para os Sonhos de Marcelo Leite Apesar de seu porte avantajado com mais de 2 metros de comprimento pesando 268 quilos e enorme potência ostentando seus 210 cavalos se mostra uma moto extremamente dócil com manobrabilidade e ciclística sensacionais O modelo Yohamara Electro Motorrad J1 é um projeto ousado desenvolvido e produzido na Áustria de uma cruiser elétrica moderna com tecnologias energéticas inovadoras O Duas Rodas de Deus vai para um rápido intervalo e volta já já Foi lançado esse ano um filme chamado Why We Ride que em português significa Por que Nós Pilotamos e não à toa já ganhou diversos prêmios mundiais como melhor documentário Infelizmente ele ainda não chegou oficialmente ao Brasil mas tem uma história que traduz com uma produção muito bem feita com muita riqueza de imagens e depoimentos a essência do motociclismo é a história sobre quem somos sobre a paixão entre pilotos e suas máquinas dá uma olhada no trailer É um bombardeio dos sensores tudo passa em um slow motion com passion Isso é a coisa que me faz feliz se torna parte de sua vida se torna parte de sua vida se torna em seu sangue é só o melhor sentimento do mundo é tão divertido ir um motociclismo é um amor de amor como o outro há uma liberdade em que se torna uma vez que você tenta se você gostar você nunca vai é você e seu motociclismo que é isso motociclismo motociclismo literalmente eram biciclis que alguém finalmente come up com a ideia de colocar um engine em claro, se você tem um engine em um motociclismo o seguinte coisa é você tem que começar a raciá-la um dos maiores dos maiores de todo eles eram bad-ass eles eram real men são pessoas tem que ter dentro é um seed e se você ever colocar a água e você sentir a sensação a seed é sprudida e não die até o dia que você toma sua última breath eu estava provavelmente seis anos e eu vi um minibuco e eu fui e eu fui e eu fui a primeira vez que eu eu senti que eu poderia fazer nada como você está como você está como você está eu estava eu estava tão animado para saber que eu que eu ia ir a minha bike o próximo dia e eu ainda me sinto isso hoje todos os dias eu acho que é como tentar aprender como tocar a violão é só hideous e aí tudo de repente é tipo oh meu Deus eu sei como eu sei como isso agora eu sei como motociclismo colocou-me em contato com maravilhoso pessoas e por causa disso eu tenho um elevado ideia sobre como bom todo mundo todo mundo é motociclismo e família eles vão juntos eu sempre me ensinando meus filhos se eu tenho eu não tenho eu quero eu quero eu quero isso é meu é minha medicina neste mundo louco eu não posso dizer o que é maravilhoso a feeling a being naquela máquina Já há quase 60 dias na estrada, o motociclista Augusto BR segue atravessando todas as capitais brasileiras pelo Projeto Brasil Total. Vamos acompanhar como está o andamento da viagem. Passamos agora pela sétima semana da aventura de Augusto Lins e Silva, mais conhecido como Augusto BR, que está na fase final de sua viagem ao Projeto Brasil Total, onde vai passar por todas as capitais brasileiras e mais de 1.500 cidades em 70 dias. E seguindo seu percurso após sair de São Borja, no Rio Grande do Sul, Augusto passou pela cidade de 16 de novembro para atender a um compromisso e depois seguiu para Porto Xavier, onde visitou um amigo Dico e família. Depois de colocarem o papo em dia e de uma visita pela cidade, Augusto lubrificou a corrente da moto e embarcou na balsa, que o levou a Puerto Javier, no lado argentino do Rio que separa as duas cidades. Passou todo o dia 26 de abril viajando pela região de Misiones, na Argentina, apesar da violenta acerração em alguns trechos, onde pôde rever cidades como Inácio, Santana, Eldorado, Poçadas, entre outros. Em seguida parou no hotel Castillo, em Capiove, para descansar um pouco. Augusto comentou que esse triângulo missioneiro, formado pelo sul do Brasil, Argentina e Paraguai, é muito interessante e deve ser visitado. Lá ele permanecerá até que se encerre sua participação no evento do motoclube Águilas de la Fronteira, em Puerto Iguaçu, que acontecerá entre os dias 9 e 11 de maio. No dia 30 de abril, fez uma visita à loja de sua nora Graciela, em San Lorenzo, no bairro de Salta, onde encontrou a sobrinha Francesca. E no dia seguinte foi à fazenda Águas Calientes, situada em El Galpón, no norte da Argentina, onde comeu um churrasco de cabeça de boi, mais conhecido como cabeça guateada, em que as cabeças são colocadas num buraco, enroladas em papel grosso e revestidas de barro, depois tapadas com telha de ferro cobertas com brasa, onde cozinham por 16 horas. Depois são retirados esses revestimentos e a carne da cabeça é separada e servida. Uma iguaria local que parece realmente espetacular. E a gente continua acompanhando aqui pelo Duas Rodas News, lembrando que no site você encontra detalhes da viagem e o mapa com rastreamento via GPS, que informa em tempo real a posição atual do nosso viajante. Acesse o duasrodasnews.com.br e acompanhe de perto cada quilômetro do trajeto, além de ver a história e conhecer detalhes do motociclista Augusto BR e de seu projeto Brasil Total. Vou começar as novidades da semana com uma dica de leitura. Falando de um livro que comecei a ler recentemente chamado Estrada para os Sonhos, de Marcelo Leite, onde ele conta de forma clara e detalhada com uma redação super agradável sobre sua expedição, que fez rodando cerca de 100 mil quilômetros pelos cinco continentes do planeta. Uma volta ao mundo em duas rodas tendo na garupa a sua esposa Beth Rodrigues, encarando esse grande projeto em meio a riscos, fortes emoções e novas experiências. Uma leitura bastante convidativa e instigante, com abordagem abrangente, que serve como experiência àqueles que pretendem planejar sua expedição, independente do grau de dificuldade e quilometragem a ser percorrida. Além de trazer ensinamentos engrandecedores para a vida pessoal e profissional de qualquer pessoa, motociclista ou não, eu recomendo, vale a pena ler. Em tributo especial ao piloto Ayrton Senna, ídolo mundial do automobilismo e apaixonado por motocicletas, a marca italiana Ducati proporciona aos fãs, admiradores e colecionadores a oportunidade única de ser um dos donos de uma das esportivas mais cobiçadas dos últimos tempos, a 1199 Panigale S Senna. Segundo a montadora, o modelo custará 100 mil reais e terá apenas 161 unidades fabricadas, como referência ao número total de corridas disputadas pelo piloto brasileiro na Fórmula 1, especialmente produzidas para o seleto grupo de colecionadores ducatistas brasileiros. Parte da renda obtida com as vendas da motocicleta será direcionada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna. Com grafismo especial trazendo a marca Senna, o modelo vem dotado do tradicional motor dois cilindros em L, com 1.198 centímetros cúbicos e gerando 195 cavalos de potência. Uma belíssima homenagem ao gênio das pistas. Em comemoração à vitória da equipe Honda no Mundial de MotoGP 2013, a montadora japonesa lança no mercado brasileiro a série limitada CB300R Special Edition Repsol. A edição especial tem grafismos inspirados na motocicleta da equipe Honda na temporada atual, trazendo ao público brasileiro o visual das pistas do MotoGP para uma motocicleta de uso urbano. A Honda CB300 Repsol conta com um motor monocilíndrico de 291 centímetros cúbicos, de injeção eletrônica gerando potência de 26,53 cavalos e torque de 2,81 quilos, proporcionando agilidade e bom desempenho tanto no uso urbano quanto nas estradas. O modelo chega às lojas em maio, na versão standard, sem freios ABS, com preço público sugerido de R$ 12.040, com base para o estado de São Paulo, sem inclusão de despesas de frete e seguro, e conta com garantia de um ano, sem limite de quilometragem. Recentemente eu avaliei aqui para o Duas Rodas News a BMW R1200GS, uma moto que é vista por muitos como perfeita para encarar qualquer tipo de estrada ou desafio. E visando agradar ainda mais esse público aventureiro, a marca alemã lança no Brasil a versão Adventure, com atributos que a tornam ainda mais robusta e disposta a qualquer tipo de aventura em qualquer tipo de terreno. A máquina segue a tradição da marca, com seu motor boxer, porém dotado de inédita refrigeração mista, ar-água. São 1.170 centímetros cúbicos, gerando 125 cavalos de potência e 12,5 quilos de torque, permitindo ótimo desempenho em qualquer estilo de pilotagem. Em relação à R1200GS, utiliza o mesmo motor. O virabrequim da Adventure teve sua massa aumentada em 950 gramas e foi instalado um dispositivo para diminuir as vibrações, mesmo em terrenos mais difíceis. Além disso, o tanque de combustível agora conta com 10 litros a mais na capacidade, ficando com 30 litros no total. Permanece com câmbio de 6 velocidades e transmissão por eixo cardã, além de vasta tecnologia embarcada, oferecendo 5 modos de condução que atuam no gerenciamento de entrega de potência, rigidez da suspensão, controle de tração e freios ABS. Visualmente, a R1200GS Adventure ficou mais robusta e o spoiler frontal foi alongado, dando mais imponência ao modelo e melhorando a proteção contra o spray produzido pelo pneu dianteiro. Uma bela máquina pronta para qualquer tipo de desafio, que chega custando a partir de R$ 87.900. A Yamaha também trouxe novidades para os motociclistas aventureiros e anunciou o início das vendas da Super Tenerê XTZ 1200Z, modelo 2015. Uma moto que oferece força e tecnologia para lidar com qualquer tipo de terreno, enfrentar qualquer tipo de desafio e entregar muita emoção, conforto e segurança ao piloto. O modelo 2015 chega com novidades impactantes e algumas exclusivas, como a suspensão elétrica controlada pelo guidão na versão Deluxe, piloto automático, novo painel LCD com indicador de marcha e de suspensão e aquecedor de manopla. O preço sugerido para o consumidor final é de R$ 55.990 na versão standard e de R$ 61.990 na versão Deluxe. E ela conta com motor bicilíndrico, agora ainda mais potente, controle de tração, sistema de freios ABS, bagageiro triplo, computador de bordo, para-brisa com regulagem de altura, protetor de manopla, entre outras novidades. Uma ótima companheira para as aventuras dentro e fora de estrada. Vamos para um rápido intervalo e o Duas Rodas News volta já! É uma moto? É um avião? É uma nave espacial? Bom, na prática é um pouquinho de cada coisa. E mesclando seu fantástico design, conforto e a performance, essa máquina é capaz de proporcionar sensações incríveis a quem é piloto. E eu estou falando da avaliação de hoje, que é com a Kawasaki ZX14R. Dá só uma olhada! Apesar de seu porte avantajado, com mais de 2 metros de comprimento, pesando 268 quilos e enorme potência, ostentando seus 210 cavalos, se mostra uma moto extremamente dócil, com manobrabilidade e ciclística sensacionais. Sua construção foi muito bem sucedida, com peso bem distribuído e centro de gravidade no ponto certo, fazendo com que mesmo no meio do trânsito se tenha uma grande tranquilidade ao conduzi-la. Nos mais de 20 dias em que realizei os testes, rodando quase 5 mil quilômetros, tive o enorme prazer de botar essa máquina no dinamômetro da oficina CenterMoto, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para aferir a potência e velocidade final. E os números foram impressionantes. Com seu assustador motor de 4 cilindros em linha, com 1.441 centímetros cúbicos, a fera rendeu 213 cavalos, 3 acima do declarado oficialmente pela Kawasaki, e superou com extrema facilidade os 300 km por hora. Para segurar isso tudo, a ZX-14R conta com um excelente conjunto de freios, com opção de sistema ABS, como no modelo testado, capaz de proporcionar reduções bastante bruscas com total segurança. Outros componentes importantes são o controle de tração, com 3 estágios de regulagem, que tornam a pilotagem ainda mais segura e praticamente eliminam a possibilidade de patinar com a roda traseira, seja em reta ou em curva. E também o controle de potência, com opções Low e Full, que mapeia o sistema de injeção eletrônica para entrega de potência em 75% ou 100%, respectivamente. O seu design é um capítulo à parte, com linhas que transmitem extrema agressividade e pura esportividade, associados a uma estrutura onde cada um dos seus componentes, desde a suspensão até os faróis, montam um conjunto primoroso de muita beleza e robustez. Tem ainda a opção do monoposto, quando é coberto o assento da garupa, fazendo a máquina ganhar um ar ainda mais esportivo. Um ponto negativo que identifiquei na moto testada foi em relação ao acabamento de montagem. Alguns detalhes que iam de componentes de carenagem até a lanterna traseira, apresentavam falhas visíveis de encaixe, provavelmente por falhas pontuais ocasionadas na hora da montagem. Uma característica que me chamou bastante atenção foi em relação ao conforto, pois com o meu 1,95m de altura, essa Ninja me ofereceu o encaixe perfeito, proporcionando excelente ergonomia e posição de pilotagem. Mesmo em trajetos mais longos, com rodagem acima de 700km em um curto espaço de tempo, o cansaço foi praticamente inexistente. Para pessoas mais baixas, complica um pouco, pois obriga o piloto a adotar uma postura extremamente esportiva, muito projetada para frente, o que pode gerar algum desconforto. Outro ponto curioso e que acaba surpreendendo a quem é pilota é que, apesar do seu tamanho avantajado e distância entre eixos, a máquina tem um comportamento fantástico em curvas, dando um show também nas pistas, permitindo inclinações bastante avançadas com total segurança. Em resumo, é uma moto dos sonhos para apaixonados por velocidade, assim como eu. E quem quiser e puder ter essa excelente máquina na garagem, vai ter que desembolsar R$ 52.990 na versão standard e R$ 56.990 pela versão com freios ABS, e poderá optar pelas cores verde ou preta. De fato, a ZX-14R é um foguete em duas rodas capaz de proporcionar enorme satisfação ao motociclista que a pilota, seja na estrada ou na pista. É cada vez maior a preocupação com o meio ambiente, obrigando a indústria a se mobilizar na criação de veículos ecologicamente corretos, que não poluam ou que poluam menos. E essa preocupação está também no motociclismo. Vamos conhecer agora um curioso modelo elétrico que já virou realidade e ao que tudo indica está próximo de ir para as ruas. O modelo Yohamara Electro Motorrad J1 é um projeto ousado, desenvolvido e produzido na Áustria de uma cruz aérea elétrica moderna com tecnologias energéticas inovadoras. É a primeira motocicleta em produção com 200 km de autonomia. Impulsionada por um motor elétrico, ela tem estrutura compacta e predominantemente em alumínio, extremamente resistente à torção e com pequena distância entre eles. E quem está pensando que o motor elétrico da J1 é bobo, está totalmente enganado, pois ele não nega fogo. Dá uma olhada nesse teste de velocidade onde ele superou os 110 km por hora. O centro de gravidade fica a cerca de 35 cm do chão, oferecendo conforto e segurança na pilotagem. Além disso, guidão e pedaleiras permitem regulagem, otimizando a ergonomia do piloto. A suspensão é desenvolvida em dois braços oscilantes, com frente progressiva, que impede o efeito de mergulho na hora da frenagem. O seu design acaba sendo o ponto que chama mais atenção no projeto, por seu visual futurista e semelhança com o inseto. Oferece muita tecnologia embarcada, que inclui o painel de instrumentos digital de alta resolução, integrado com os espelhos retrovisores. O preço que ainda está um pouco salgado, com a versão J1-200, capaz de rodar 200 km com uma carga de bateria, custando 25 mil euros, o equivalente hoje a cerca de 77 mil reais. A J1 realmente é um projeto diferenciado e inovador, que parece ter chegado para marcar o seu nome na história do motociclismo mundial. O Duas Rodas News de hoje fica por aqui. Não deixe de participar, enviando suas sugestões, dúvidas, fotos e tudo mais, pelo site ou pelo Facebook. Lembrando que você pode assistir o programa de qualquer lugar do mundo, pelo site da Luao TV ou pelo site do Duas Rodas News. E também revê os programas antigos no canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.